de volta na manhã desta segunda-feira dia vinte e dois de junho de dois mil e vinte prazer saber que você está antenado conosco aí onde chega e ecoa a nossa voz no Grécia Meridional também na região norte das Alagoas e na mata sul e litoral pernambucano todo mundo sintonizado sintonizado os noventa e seis vírgula um pra quem acompanha pela internet conectado aí na fanpage no site no aplicativo é sempre um prazer uma satisfação também saber que você está se antenando conosco todas as manhãs pra apurar logo cedinho das notícias que viralizou no Brasil e no mundo agora sim conforme nós anunciamos anteriormente e a partir desse instante vamos já passar a interagir com o policial Antônio Marcos o amigo Tony você que está ligadinho na nossa programação vai saber de fato o que aconteceu naquela noite de sexta-feira nós a partir desse exato momento vamos conversar com o policial Antônio Marcos soldado Tony que foi vítima de uma tentativa de assalto na última sexta-feira à noite por volta das vinte e duas horas aqui na cidade de Barreiros na localidade conhecida como praça do Matuto a praça Domingos Tenório quero agradecer ao mesmo por ter por nos dar né essa oportunidade de poder bater um papo com ele e saber de fato como tudo aconteceu como tudo transcorreu primeiro bom dia Tony gostaríamos de saber primeiramente se o senhor tá bem se o senhor foi ferido se existiu uma gravidade maior se enfim o senhor vai poder explicar pra gente mas o senhor tá bem bom dia bom dia meu amigo Cláudio Lima popularmente conhecido como Besouro bom dia a todos os rádio ouvintes que nos prestigia nesta manhã de segunda-feira através da audiência da rádio litoral FM gostaria de vos dizer que encontro-me em recuperação tanto física como psicológica né devido a ocorrência da última sexta-feira porém é o serviço policial militar se depara comumente com fatos típicos né desta natureza por mais que cada um traga a sua singularidade acredito que nesse momento eu acho que o pior foi é o estado de psicológico que a gente se encontra depois de um episódio passar por uma situação como essa mas o senhor poderia agora é redatar detalhadamente de fato como tudo aconteceu como tudo transcorreu por favor pois bem na noite da última sexta-feira por volta das 22 horas estava em meu automóvel juntamente com dois amigos onde um deste reside nas proximidades da praça do matuto e ao fazer o deslocamento até a sua residência e estacionar o veículo é perceber por meio dos retrovisores que vinha em nosso sentido dois indivíduos em atitude suspeita colocando a mão na cintura e acelerando os passos de forma que ambos transitaram pela diagonal ou seja cada um foi para uma extremidade da rua permita lhe fazer uma pergunta eu sei que naquele momento a gente quase não imagina que tal coisa aconteça conosco uma negativa dessa é complicado na vida de qualquer ser humano mas ao ver os bandidos se aproximarem e tentar já imaginar que aquilo ali fosse uma tentativa de assalto só agiu por impulso ao pegar a arma e atirar ou é uma coisa que você não espera é uma coisa momentânea é repentina é pegar a arma e dizer ou eu ou ele como de fato é isso no momento excelente indagação a sua besouro a atitude de uma pessoa que exerça função alheia da de policial né seja ele policial militar policial civil ou qualquer outra entidade policial é não se justificaria mas até se poderia se compreender se ela agisse de forma impossível porque ela não tem o conhecimento técnico né da das normas aí de segurança pública todavia o profissional de segurança pública não pode se dar a essa prerrogativa pois ele é o profissional de segurança pública então eu não posso agir de forma impulsiva porque só agir de forma impulsiva eu vou estar justamente colocando em risco ou direito da vida de terceiros ou de patrimônio desses terceiros justamente eu vou colocar a vida ou patrimônio de terceiros em prejuízo por isso que toda atividade policial deve ser pensada analisada e justamente planejada mesmo que seja em frações de segundos que foi o que aconteceu na ocorrência de sexta-feira e que nós chamamos de uso progressivo da força na sexta-feira eu de imediato eu não saquei a arma de fogo imediatamente primeiramente eu fiz a verbalização com os indivíduos a partir do momento que eu vi que não teria o êxito mesmo que fosse de forma ali rápida aí sim eu fiz da maneira é pertinente aquela situação a utilização do armamento de fogo justamente para prevenir qualquer lesão tanto a mim como aos terceiros que estavam juntamente comigo é de modo que eu quero dizer aqui a todos os rádio ouvintes que o policial ou qualquer profissional de segurança pública exerce as suas atitudes de formas justamente planejadas e de acordo com que manda o protocolo de segurança o senhor prestou um boletim de ocorrência na delegacia e a partir daí qual será o procedimento o que a polícia apurou até o presente momento o senhor tem ciência dessa informação meu amigo como fato ocorreu na noite da sexta-feira e tanto eu como um dos meus amigos fomos alvejados né eu na perna e um dos meus amigos foi alvejado de raspão na cabeça precisamos ser socorridos ao hospital municipal né daqui de barreiros na qual aproveita a oportunidade para expressar os agradecimentos a toda a equipe de profissionais que nos atenderam de forma brilhante e daqui eu fui transferido para o hospital regional dos palmares né para ser por para o especialista no caso ortopedista felizmente não atingiu nem o osso nem o fêmur nem veio atingir a veia femoral graças a deus então devido a esse a essa trajetória né do meu percurso ainda não tive tempo né nem condições físicas de me deslocar até a delegacia de polícia civil né para fazer o boletim de ocorrência é todavia de diante dos fatos que aconteceu na sexta-feira eu entrei em contato né com os os escalões superiores tendo em vista que eu participei né da troca de de disparos de arma de fogo em via pública né comuniquei imediatamente aos escalões superiores sobre a atitude né que tomei né de impelir uma injusta agressão tanto a mim como a terceiros que estavam comigo então de imediato meus escalões superiores né através da competência ativa da polícia militar que é uma competência ostensiva é encaminhou as guarnições de polícia para fazer a busca né dos elementos que fizeram tal ação a fim de se encontrassem é ser deslocado todas as partes né para a delegacia de polícia para serem tomada as medidas cabíveis no lugar no caso ser é lavado flagrante né é a cargo da polícia judiciária é mesmo sem poder naquele momento mas eu ia ser ouvido a parte né tem os mecanismos para isso então é me comprometi posteriormente e creio que hoje né mais tarde se eu me sentir melhor né vou irei a delegacia ou utilizarei de algum meio para fazer essa prestação de ocorrência não só eu como as partes envolvidas a fim de que seja apurado através de todo o processo investigativo né que é competência da nossa nobre polícia civil aí a autoria desses fatos né ressalto que é mesmo a polícia militar tendo a competência é preventiva né competência típica de preventiva nós também temos as nossas sessões de investigações e estamos nesse é nesse caminho de investigar também a fim de todos atingirmos ali o bem maior que é a captura desses elementos que não só causaram mal na sexta-feira a minha pessoa como também pode vir causar maus a terceiros futuramente policial Antônio Marcos amigo Tony como é conhecido popularmente aqui na cidade de Barreiros ele que trabalha ali como secretário da décima CIPM a companhia independente da polícia militar de Pernambuco ali na cidade de Itamandaré nos deu esse prazer de conversar conosco eu gostaria de agradecer carinhosamente respeitando o seu momento não é fácil pra ninguém eu acho que o pior já passou mas fica algumas lacunas que só o senhor no decorrer do do tempo né vai cicatrizar porque psicologicamente algumas coisas ficam meio embaçadas acredito eu mas que bom saber que não houve uma coisa maior a saúde em relação a sua saúde prosperamos que o senhor se recupere o quanto antes e que muito em breve possa voltar às suas atividades agradecemos a sua participação por dialogar trazer essas informações para toda a sociedade e o microfone continua aberto por favor para suas considerações finais gostaria de aproveitar o momento para frisar que as pessoas não devem pegar esse exemplo de ocorrência para tomar atitudes semelhantes porque não é recomendado de maneira alguma as demais pessoas né fazer esse tipo de procedimento reagir de assalto se deu para perceber que por mais que eu tomei atitudes rápidas ali mas as atitudes foram pensadas né antes de serem tomadas que as na atividade policial nós chamamos isso de tirocínio policial é aquele pensar rápido nós somos condicionados a isso isso não vem de hoje nem de ontem isso vem de anos de trabalho isso vem de anos de preparação vem através de estudo na academia de polícia ou seja vem através justamente de todos esses atos preparativos que vai formando o nosso inconsciente a questão da involuntariedade das ações que para nós isso passa a ser natural mas para as outras pessoas não deu para observar que eu pensei antes de tomar aquelas ações tanto é que o meu principal objetivo era sair do automóvel para que de modo que eu saindo do automóvel a atenção dos indivíduos se voltassem para mim e deixasse os meus amigos ou seja eu tomar atenção deles para que meus amigos ficassem seguros justamente por conta da saída acho que tem um vídeo aí rolando foi em relação a isso graças a deus né tive êxito nesse tirocínio consegui detectar consegui é me distanciar consegui me apoiar no lugar seguro né no a no diâmetro seguro para fazer ali os procedimentos da reação né não tivemos nenhum dano a questão de dos pertences que levaram só dando os patrimoniais no meu veículo mas graças a deus a nossa vida está salva que é o bem maior graças a deus é o que nos pertence que é mais de maior maior valia né e gostaria também de aproveitar o momento para agradecer a toda preocupação da dos meus amigos toda preocupação da sociedade barreirense dos meus amigos em geral da região eu me senti muito feliz nesse momento a gente te ver realmente qual é importante você semear o bem você tratar as pessoas bem porque foram inúmeras mensagens foram inúmeras ligações infelizmente ainda não pude responder todas né devido a questão da dessa recuperação mas sintam-se abraçados besouro eu sou filho de barreiros todo mundo sabe além de ser policial militar eu também sou professor antes de entrar na polícia já lecionava né tanto na rede privada como na rede pública de ensino tenho diversos ex-alunos é tem uma vivência daqui na 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 igreja católica né participo dos grupos né me dou bem com com os estudantes ou seja isso tudo faz com que eu tenha uma popularidade do município e isso fez com que eu me sentisse muito mas muito abraçado então agradeço a cada um de vocês pelas mensagens pelas visitas pelo carinho minha gente isso realmente é nesses momentos é que você se sente que você não está só né você não está bem só nos momentos alegres são nesses momentos de tristezas de aflição que você vê realmente que é importante plantar o bem tratar as pessoas bem é isso que seria isso que era para ser uma atitude é como é que se diz normal em uma sociedade e por fim gostaria de agradecer ao meu bom deus pelo livramento né não é à toa que é ali foi deus foi a mão de deus foi o sagrado coração de jesus ali que protegeu a mim protegeu a terceiros não adiantaria de nada de nenhum planejamento ali de nenhum tirocínio policial se a mão de deus não tivesse na vida da gente deus é o nosso maior protetor obrigada a todos fiquem com deus e sejam realmente é conscientes nas atitudes diárias e de forma alguma é tome essas atitudes de reagir a assalto sem ser de uma maneira segura ou se não estiver ali com um profissional de segurança obrigado mais uma vez policial Antônio Marcos soldado Tony por nos receber por poder abrir esse elo e conversar conosco passando essas informações daquela fatídica noite de sexta-feira onde ele foi vítima de uma tentativa de assalto e graças a deus não houve sequelas maiores só ficam a sequelas psicológicas que eu tenho certeza que muito em breve na medida com que o tempo vai passando vai cicatrizando e deus com certeza vai amassageando vai diminuindo essa ferida que fica no seu coração mais uma vez prospero rápida recuperação e que muito em breve o veremos aí trabalhando no seu departamento lá em também da mandaré na décima CIPM da honrosa Polícia Militar de Pernambuco um abraço querido mais uma vez nosso muito obrigado Edmilson Silva é com você muito bem e como como você sabe este final de semana aqui na cidade de Barreiros e em toda região teve muitos assaltos né tomaram carro tomaram motos de assalto aqui na cidade de Barreiros troca de tiro policial baleado e nós estamos gravando essa entrevista agora com uma das vítimas desse assalto de final de semana que foi no caso de sexta para sábado não é isso e estamos gravando aqui com Emerson Emerson Silva que é o professor nós estamos gravando em curso né é com a com as mesmas é precauções né com as precauções aí do do por conta do coronavírus eu estou de máscara o Emerson também mas é mantendo a distância e nós estamos aqui com ele Emerson que situação como é que foi esse assalto o que é que você sentiu na hora é como é você estava saindo de casa foi próximo da sua casa como é que foi esse assalto bom dia pessoal aí também para a Rádio Litoral pessoal da Redondeza é eu saí de casa por volta das seis horas de amanhã em direção ao meu sítio que eu tenho um sítio na na aqui próxima cidade e saindo aqui próxima fazenda Baité ali massa falida três meliante saíram do matagal na rodagem me abordaram com revolver calibre 38 todos todos três armados e me abordaram perguntando se o carro tava com combustível roubaram não só o meu veículo uma estrada branca né da placa PCY setenta e quatro vinte e cinco é uma estrada branca em dois mil dois mil e dezoito e eles me abordaram levaram o veículo também roubaram minha carteira roubaram celular como também roubaram a carteira celular também de um amigo meu que tava junto no carro se evadiram o lugar os três se evadiram é com destino possivelmente aí de água preta palmar esse sentido porque foi por onde ele o carro foi direcionado por eles eles lhe assaltaram ali próximo do engenho Baité ali próximo daquele abatedouro antigo ali do 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 abatedouro antigo aqui de Baité e seguir o sentido palmares isso mesmo admisso próximo ali aquele abatedouro né que é o o matador antigo de animais e eram três meliante e eles seguiram nesse caminho realmente aí é de água preta palmares esse sentido e na hora que eles assaltaram é chegaram a te ameaçar colocar a arma em você como você se sentiu na hora emerson assim muito humilhado né de milson porque você trabalha tanto você trabalha para ter as coisas você além de ser professor eu trabalho também com produção rural a gente trabalha com entrega de mil e banana e você tem um veículo para 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 seu movimento para o seu trabalho então naquele momento você se sente cara você vai trabalhar logo cedo eu tava indo trabalhar um dia de sábado pela manhã seis da manhã enquanto muitos estão dormindo e o meliante vem com a arma para sua cara lhe atingir lhe ferir naquele momento né não chegaram a bater mim mas ele mandaram eu deitar no chão o meu colega mandaram se ajoelhar e eu também fiquei ajoelhado no chão é e disse se não fizesse isso atirava então isso é difícil cara é difícil demais porque você trabalha para ter as coisas você se esforça para caramba e vemos meliantes desse armados né o seu cidadão de bem desarmado e tira querendo tirar ali tudo que você construiu você teve medo na hora teve medo de morrer na hora com certeza de mim o que é que não tem né o camarada com três meliantes né armado é apontando a arma para sua cara e dizendo se você não fizer o que ele manda eles vão tirar atirar em você então a gente fica com medo a gente fica são momentos que você fica ali poxa você não é nada é verdade e depois disso aí você procurou a polícia você foi na delegacia para registrar o boletim de ocorrência como foi que você fez é naquela proximidade tem um colega de milce que veio com a moto a gente saiu ali no posto petróxia a gente já encontrou a polícia militar rodoviária eles foram da busca na na redondeza mas não encontraram e em seguida fui prestar o boletim né o boletim de ocorrência na 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 delegacia e também lá encontrei né uns companheiros que foram também já tinham sido abordado próximo naquela redondeza que ele até comunicou e diz rapaz um carro estrada é me abordou aqui em santo andré e eu vim também para esta queixa porque eles roubaram saiu um meliante dentro armado e roubaram a minha motocicleta uma motocicleta uma titã vermelha roubaram essa motocicleta colocar em cima da do veículo estrada e se evadiram sentido água preta palmar e jacuípe essa redondeza aí e também encontrei o cara do ônibus o rapaz do ônibus logo cedo que também tinha sido assaltado né nessa intermediação que também pode ser possivelmente ter envolvimento tanto no ônibus que como também no meu carro estrada é deixa eu explicar aqui esse esse assalto do 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 ônibus é foi na massa falida né porque esse esses três miliantes aí eles chegaram na na casa de um cidadão rapaz que é pedreiro lá da massa falida é informação que eu tenho e o rapaz estava dormindo com a família ele bateram na porta do rapaz e quando o rapaz abriu a porta que é o que não passa a chave do veículo e o rapaz imediatamente entregou a chave do veículo para eles só que o veículo do rapaz estava quebrado e no momento eles não conseguiram colocar o carro para pegar e saíram abandonaram o carro e saíram mais adiante encontrar o Bruno com o ônibus prata e eles tomaram o ônibus de Bruno e a informação que eu tenho é que o ônibus estava com pouca gasolina só dava para chegar no posto e eles não conseguiram ir mais adiante foi acho que no nesse trajeto foi quando encontraram você e tomaram o seu carro de assalto não é isso isso mesmo é de isso isso mesmo emerson meu amigo emerson é qual é a placa mesmo do seu veículo é p c y sete quatro vinte e cinco p c y sete quatro vinte e cinco peço aí carecidamente pessoal da redondeza de barreiro seja são joseta mandaré serinha e pojuca jacuípe água preta palmar e quem tiver ouvindo gente encontrar uma estrada branca cabine sim cabine simples né com a carroceria maior da placa p c y sete quatro vinte e cinco comunica primeiramente a polícia né chame a polícia para que a polícia possa tomar providência cabível né porque é um veículo de trabalho é um veículo que a gente luta para trabalhar né então é um veículo que que veio para ajudar né então o pessoal aí que souber comunique a polícia para que possa aí tomar as providências cabíveis gente olha o que o professor emerson está falando aqui sobre o carro que ele possuía que esses meliantes levaram é uma estrada que não serve só para o trabalho dele que eu tenho informação também que o emerson é se eu estiver errado ele me corrija ele faz muitas doações faz um trabalho social um trabalho solidário que ajuda as pessoas que leva a comida aos menos necessitados aquelas pessoas que estão passando fome não só em barreiros mas aqui na nossa região talvez até algum parente seu que você que que assaltou aí o rapaz que levou o carro dele talvez até um parente seu já tenha recebido alguma ajuda do emerson através desse carro quem sabe né o mundo é pequeno talvez algum parente seu aí a sua mãe seu pai sei lá alguém algum parente seu aí você que está me ouvindo que levou o carro do emerson talvez alguém da sua família tenha sido ajudado por ele porque ele faz esse trabalho social ele mata a fome das pessoas com a ajuda dos amigos das pessoas dos vizinhos as pessoas queridas que leva a bom alimento até as pessoas que estão necessitando com esse carro aí então se você tem a informação se você viu alguma estrada branca de placa pcy 74 25 por gentileza entre em contato com a polícia né ajude nos ajude a encontrar esse carro porque é as mãos e os pés do professor emerson e também leva o alimento para as pessoas menos necessitadas tá bom então por favor se você encontrou se você souber do paradeiro entre em contato com a polícia ou então liga aqui pra gente mesmo aqui na rádio pro nosso telefone aqui o três meia sete cinco quinze zero meia manda uma mensagem aqui através do nosso whatsapp nove três oito oito três três zero meia que a gente vai dar todas as informações aqui pro emerson entrar em contato com o emerson e com certeza vamos lutar aí pra ver se a gente encontra o carro dele essa estrada que tem ajudado não só a ele e a família mas a família das pessoas que também necessita de ajuda e passa fome os menos necessitados aqui na nossa cidade tá certo emerson foi um prazer receber você tá sendo um prazer aqui dar essa força pra você porque estamos vendo que você é um cara esforçado um cara trabalhador um homem de bem né e a gente tá aqui juntos estamos juntos tá certo meu amigo muito obrigado de milso pessoal aí do litoral notícia da de toda rádio litoral né que era quero agradecer muito por essa matéria porque realmente a gente tem feito trabalho a gente tem matado a fome da pessoa que é um grupo de amigos que a gente ajuda as pessoas necessitadas né também quero agradecer muito também a polícia militar de pernambuco de alagoa que tá todos envolvidos nessa parte aí e se deus quiser nós vamos conseguir recuperar esse veículo né peço as pessoas de bons corações né que ajude faça essa ajuda né é uma ajuda simples mas que deus abençoe a todos nós de milso um grande abraço outro obrigado a você viu obrigado gostaria de aproveitar esse momento pra chamar atenção do comando da polícia militar pra que se possível aumente o efetivo no que se diz respeito às rondas policiais em nossa cidade aqui em barreiros percebe-se notadamente que os bandidos voltaram a atuar em nosso município nesses últimos dias motos e carros foram roubados e daí a importância para a prevenção do crime né as ondas policiais ou comunitárias como por vezes é chamadas é um fator fundamental pra implantação e consolidação desse tipo de policiamento que dá mais segurança à sociedade à comunidade que fica apavorada com esses crimes que vão acontecendo então na verdade é um apelo é um grito que ecoa de todos nós barreirenses para que os chefes dirigentes poder público e as pessoas competentes possam tomar alguma atitude antes que coisas com uma maior magnitude venha ocorrer tenho certeza que nosso grito será ouvido e interpretado como apelo nesse momento em que as pessoas estão perdendo bens materiais conquistado com tanto suor e não é justo que problemas desse tipo ocorra com o nosso cidadão é isso aí meu amigo besouro é como o professor falou né o cidadão hoje se encontra desprotegido né o cara com revólver na na cara o cara manda o cara deitar o cara fica pensando na família pensa que vai ser morto ali na hora tudo por conta de que do bem material né um carro um celular né um com um objeto pessoal que você compra com sacrifício que você compra com com o seu com o seu suor com o seu trabalho né e acontece essas coisas como você falou aí né que vem aumentando os assaltos aqui em barreiras e na região por quê? porque a justiça tá liberando por conta desse coronavírus aí quantos bandidos não tem saído lá dos presídios né não estão sendo liberados lá dos presídios o cara com a tornozeleira eletrônica no caso daquele cara aquele bandidão lá do rio de janeiro o conhecido como bebê né que foi liberado arrancou a tornozeleira eletrônica sumiu desapareceu né o cara de alta periculosidade meu amigo e o cidadão fica como pessoal de Brasília tem que acordar tem que fazer como a Colômbia aí né que agora prisão perpétua agora pra estuprador quem mata criança e a adolescente né o o pessoal lá tomou tendência lá e mudou a lei mudou a legislação e por que aqui não muda? por que o nosso país não muda né? tem que mudar né meu amigo? ah pelo amor de Deus olha e lembrando que amanhã é um dia especial né bisouro amanhã estaremos juntos aqui mais uma vez no Litoral Notícias e amanhã é um dia todo especial o bisouro vai falar aí a respeito de amanhã estaremos juntos aqui com mais um Litoral Notícias e amanhã se Deus assim permitir estaremos de volta aqui com mais um Litoral Notícias amanhã é um dia especial pra todos nós né amanhã é véspera de São João e aniversário da Rádio Litoral FM de uma maneira muito especial estaremos aqui presencialmente fazendo uma programação totalmente especialíssima pra você com a sua participação participação do ouvinte pelo telefone pelas redes sociais estaremos fazendo uma festa muito bonita e queremos e fazemos questão de tê-lo conosco participando, interagindo e nos abraçando virtualmente tá bom assim? amanhã aguardo você aqui no meio do rádio tchau gente uma ótima segunda-feira pra todos nós e uma semana de paz e luz muito bem assim vamos ficando por aqui com mais um Litoral Notícias desejando a você saúde, sucesso e juízo pra você não virar manchete amanhã aqui no Litoral Notícias acabou o programa